Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Estou hoje na fila de camarada pessoal. Esse pochinho aí de ovelha aí pessoal, tá 24 ovelha o meio aí. Tá pra 24 animais o meio. Todo no parafuso, todo bem feitinho, parafusado. O grau de ovelha aí ó. Vou deixar o antatele na terra aí pessoal, vamos aí. Vou deixar o antatele na terra aí, se você estiver interessado, pode ligar para eles. O pochinho de ovelha é muito bom, todo bem feitinho aí, bem abado. Dá pra 24 veias o meio. 24 veias o meio. Quanto tem esse pochinho? 200 reais para vender pessoal, um pochinho desse aqui ó. 200 reais, pochinho muito bom aí. Veja aí. 2,40 metros. 2,40 metros pessoal, e tem esse pequenininho pessoal aí. Para 10, as negras com esse aqui, para 10 aí. Esse daí. Para 10 animais aqui mesmo. Tudo bem feitinho, hum. Esse daí tá onde? 90 reais. 90 reais, né. Aí pessoal, 90 reais aqui ó. Bem feitinho, tudo bem abadinho. 90 reais, deixa aqui ó. Dá pra 10 UV um mês, hum. 10 UV um mês. E aí daí dá pra 24 UV um mês. O número aí na tela, se vocês tiverem interessado, pode ligar pra ele. Então o movimento tá feito, camarada. Começando a chegar gente agora. São meia da manhã nesse exato momento, pessoal aí ó. Fazer a pesquisa aí de preço pra vocês aí, hum. De bode, de ouvir aí. Espero que vocês gostem aí. Olha aí pessoal, uma abrinha aí ó. Abrinha até arrumada. Essas duas aí pessoal, a 300 reais vamos pegar outra. Veja aí. Essa e essa aí. Mas eu preciso vender ainda pessoal, isso é a pedida. Lembrando, isso é a pedida. 300 reais aí ó. Veja aí. Tem essa aí ó. E tem essa outra. A 300 reais que você tá pedindo aqui. Acho que eu preciso vender pessoal, hum. Você chegando sem negocia. Tem o preço de vender aí ó. Ele tá pedindo a 300, mas tem o preço de vender. Veja aí. Ah, vai pra você fazer criação aí ó. Fina-feira do camarada. Todo domingo de manhãzinha pessoal. Tá gorda aí pessoal. Até pra bater, acho que tá boa. Tá gorda. Olha aqui pessoal. A 25 reais a pedida aqui nesses guiné aí. A 25 reais. 25 é... Tá pedindo. Não tem o preço de vender ainda pessoal. Acho que... Uns 23 você... Compra os guiné... Guiné... Já adulto pra bater. Nunca parou não. Tá pedindo a 25 reais aqui na filha do camarada, hum. Vocês que terem acesso aí... Só é vocês que aparecem aí na filha. Todo domingo aqui, hum. Olha aí pessoal. 150 reais a pedida dos novinhos aí. 150 reais, ó. Eu sei negociar o dano, viu. Na filha do camarada todo domingo pessoal. Filha botou. Todo domingo aqui de manhãzinha aí. Só é você comparecer aí. As 150 a pedida aqui nesse guiné, viu. Nesse guiné não. Nesse esporte. As 150 os puipo pessoal, viu. Dois o veia boas de qualidade aí. Veja que é bom. Boa de primeira as duas, né. Boa de primeira gorda. Boa pra você fazer. Do reprodutor pra você criar. Pra você fazer criação aí. Uma negra essa as o veia. 900 reais as duas. Pessoal aqui, é. Tá gorda, é. Vamos aí. 900 reais as duas. Mas tem um preço de vender, pessoal. Essa é a pedida dele, não. 900 reais as duas a pedir. Mas tem um preço de vender ainda, viu. Será que você negocia o ivo? Aqui é. Chega de camarada todo domingo aqui pessoal, viu. O movimento tá bom aqui hoje, não. O movimento hoje tá bom. Vou fazer a filmagem dessas gaguinhas aqui, mano. Fazer a pesquisa dessas gaguinhas pra vocês aqui. É tão esses frangos? É. Ou mais os frangos? 20 reais, né. 20 reais, pessoal. Os frangos aí. Os frangos bom de comer aqui, é. Os 20 reais, viu. 20 reais é a pedida aqui. Aí. As negadas boas aí, pessoal. De abato aí, ó. Veja, é bom aí, aí. Como é as negadas? A partir de 250. A partir de 250, né. Aí, pessoal. 250 para frente, você compra bichão aí, pessoal. Uns bichos graúdos aí, ó. Tá bom de abato também. Tá gordo. A partir de 250. 250 para cima, você compra bichão aí, vem aí. Pode comprar esse aqui na filha do Amaral. Todo domingo, pessoal. Os bichos dos bem-bem aí, pessoal. As 150 reais, essas marranzinhas de abra, ia. As 150 é a pedida, ia. As 150 é a pedida, ia. As 150, bem-bem aí, pessoal, ia. Tem mais aqui, tem mais aqui, ia. Tem mais aí, ia. E essas abra aí, bebê? Essa? Sim. Isso aqui? Sim. 450. Tá bichuda, hein? Tá. Essa preta. 450, pessoal. Essa preta aqui, ó. 450. 450, essa aqui. Olha os peitegas. Deixa eu filmar essa aí, bem-bem. Olha os peitegas aí, pessoal. Tá bichudando, tá bichudando, pessoal. Tá bichudando, viu, hein. Bichudando. 450, tá bichudando nessa. Bichudando. Essa aqui, 350. Vou filmar essa aqui, é. Deixa eu filmar essa aí, de 300, de 250, de 350. E essa aí, 200. 200 reais essa aqui, pessoal. Quanto é essa marranzinha? 108, tá marranzinha. 108, tá marranzinha. 200, abrinha, né? Essa preta, 450. E essa outra, 300. É 300. Tem o preço de vender ainda, né? Aí. Se você... Bebendo as abras aí, sempre traz bichas aí pra vender. Na figa amagada aí, pessoal. Veja o movimento aí da figa. A figa tá começando o movimento agora. Não sei se vocês podem ver aí, ó. Aqui, ó. O movimento da figa tá começando agora. E na figa amagada, pessoal. Todo... Todo... Todo domingo aí, vim. Todo domingo. Fazer a pesquisa aí pra vocês aí. Das galinhas agora, pessoal. Entraram as galinhas aí. Como é, senhor? As fregas. Entra a 10. Entra a 10. A partir de 10 reais, pessoal. Passando, você entra aí, ó. A partir de 10 pra frente, você entra aí, ó. Vai vender. E tem preço mesmo, pessoal. A partir de 10 reais, hein? A partir de 10 reais, você tem você... Tem mais galinhas aí, ó. Tem essas galinhas. Tua? Não? Saiu, vai sair. Vai sair, foi? Caralho aí, pessoal. Tomar o domingo, tá? Espera aí, chega aí, tá? Tá pedindo a 20, tá? Tá pedindo a 20, foi? Ontem tava pedindo a 20 reais, pessoal. Cidadão de chequei aí. Eu devinei pra lá. A 20 reais, ele tava pedindo essa galinha. Foi? 20 reais, né? Ah, pra mostrar você? É, fica aí, vim. Olha aí, pessoal. 350, essa abra aqui, ó. 350 aqui, ó. Arranho dos bichos aqui, ó. Pedindo a 350, hein? 350 a pedida, abre aqui. E as uveia? As uveia? E a uveia? As uveia, tá pedindo uma as uveia? Hã? As uveia. 170, hein, pessoal? 170, é as uveia. 170 reais aqui, ó. Veja aí, é arranho dos bichos, pessoal. Vamo aí. A 170 tá pedindo, hein? Deixa eu contar a perna a perna aí. Se é você ligar aí e negociar o uveia. E a bezerrada? 1.300. 1.300. Tá pedindo na bezerrada aí, pessoal. Pedindo 1.300 na bezerrada aqui, ó. Mostrar pra vocês a bezerrada aí. Ele tá pedindo 1.300. Como é que tem o preço de vender, pessoal? Isso é a pedida, viu? É só você ligar e negociar o uveia. 3 bezerros machos aqui, não é? 3 bezerros machos. Todos 3 é macho. A 1.300 tá pedindo. 1.300 reais, hein? Como vocês podem ver, eu movimentar a filha aí. Olha aí, pessoal. A filha amagada na perna é 95. Não sei se é amagada. Não sei se vocês podem ver aí, ó. Bem movimentada, galera. Muito animal, pessoal. O preço bom. Muito animal. O preço bom aí, ó. Vou dar um forte abraço a todos vocês aí. Me assistem aí. Só tenho a agradecer a dar um de vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima semana, se Deus quiser. Só tenho a agradecer a vocês que me assistem. Valeu, pessoal.